E olha só, hein? Mais Peba! Rapaz, mas Peba tá brotando, hein? Douglas Fernandes, vocês viram Peba com o Fred Silveira lá em Campinas, vocês viram Peba com o Gabriel Almeida na Nova Suíça, e vocês vão saber de outro Peba agora com o Douglas Fernandes, que tá onde, Douglas? Ó, esse aí é famosão! Se o Real Madrid tem 15 Champions, esse aí não fica pra trás não, viu, Douglas? Ele tem 16! Só que não é Champions, não. O que é, Douglas? Olha, por furto, viu, Branquinho? Agora eu vou explicar pra você aí de casa. Esse rapaz é um velho conhecido aqui da região de Campinas, ele sempre pratica vários furtos aqui na região, e como a gente disse, ele tinha, na verdade, 16 passagens pela polícia, porque agora ele acumulou mais uma, porque foi nesta farmácia, na tarde de hoje, desta terça-feira, que ele veio aqui, ó, nessa sessão que tem desodorantes, veio aqui nos mais caros, pegou dois desodorantes e também um sabonete, e aproveitou que o pessoal, os atendentes, estavam todos de lá. Um descuido do pessoal, ele colocou debaixo da roupa e saiu daqui tranquilamente. O Murilo tá aqui, vai conversar com a gente, Murilo, porque vocês já conheciam ele de outra história, né? Sim, boa noite, tudo bem a todos os telespectadores? Um descuido bem dito pela parte do Douglas. Em outra ocasião, ele veio aqui e tava tentando furtar um preservativo. Eu presenciei a forma dele agir, fiquei atrás dele, esperando ver se ele ia efetuar o furto ou não. Quando ele me viu, ele foi embora sem efetuar o furto. E voltou hoje, só porque hoje ele teve êxito, só não teve êxito porque a polícia pôs a mão no caboclo. E ele aproveitou que tava todo mundo aqui ocupado? Ocupado, extraído, a loja grande e foi subtrair os produtos desodorantes, provavelmente pra trocar em troca de entorpecente, né? Segundo, parece que o moço já tem umas 16 passagens. A nossa lei prende, mas logo solta. Como é que fica a situação dos comerciantes aqui da região de Campinas, diante de tantos furtos que são registrados? Além dos furtos, a gente é muito incomodado por eles. Eles querem água, querem banheiro. Os clientes, eles vêm com aquelas mentirinhas, tipo o Bensatia. Ah, sair, tem que viajar, só falta da passagem, incomodando a nossa clientela, que vem no maior bom grado comprar da gente, porque nós temos bom atendimento, bom preço, mas infelizmente é esse tipo de situação que não age de boa fé. E agora tem que ficar ainda mais esperto. Sim, sempre. Ou você é a vítima, ou você tá sempre na procura, né? Então a gente tem que procurar quem quer nos fazer o mal. Eu que agradeço. Agora, quando esse suspeito saiu aqui da farmácia, ele seguiu aqui pelo corredor lateral e seguiu o destino, o centro ali de Campinas. Pegou aqui a rua Pouso Alto. Só que logo depois ele foi surpreendido pela polícia militar, o pessoal do 38º Batalhão, que já tinha recebido a informação do furto, pelas características, não deu nega. Exatamente. A nossa viatura estava patrulhando aqui nas proximidades aqui do supermercado Tati, em Campinas, quando recebemos uma ligação via celular funcional da vítima aqui da farmácia, alegando que a farmácia tinha acabado de ser furtada. Então, com menos de três minutos, chegamos aqui no local e foi nos passadas características do suposto autor do autor. Então, saímos em patrulhamento e não muito longe, logo aqui, dois quarteirão aqui da farmácia, conseguimos, visualizamos o indivíduo nas mesmas características do que foi nos repassado, abordamos eles e demos voz de prisão. É importante ressaltar que esse autor aqui de furto é um velho freguês da polícia militar. Então, assim, chega a ser absurdo a quantidade de vezes que já prendemos ele. Ele tem 16 passagens pelo artigo 155, que é furto, mais uma passagem pelo artigo 157, que é roubo, a mão armada. E hoje está interando a 18ª passagem aí pelo crime de furto. E levamos para a central de flagrante e esperamos que ele foi autuado pelo crime de furto, esperamos que fique preso. Tenente, agora por ser um crime de menor potencial ofensivo, do jeito que ele agiu, colocando a mercadoria debaixo da roupa, ainda não passou pela urgência de custódia, tudo indica que é nesta quarta-feira. Ele vai ficar solto de novo? Ele tem 99,9% de estar solto e depois de amanhã já está praticando outro furto. Infelizmente, porque a gente costuma dizer que o furto dele foi uma bagatela, né? Que ele furtou dois desodorantes, mas assim, a sequência que ele vem praticando furto, hoje só foi dois desodorantes, mas amanhã ele rouba uma porta de um comércio aí que vale 3 mil reais, chega lá e ele furta mais três desodorantes ou qualquer outro objeto. Então assim, ele vem causando prejuízo para os comerciantes da região de Campinas aqui, que estão esgotados aí e já não aguenta mais tanto furto aí para esses moradores de rua, que quero deixar bem claro para toda a sociedade que está nos assistindo, que morador de rua não é função da polícia militar. Isso é um problema social que cai na mão da polícia militar. Mas nós estamos fazendo a nossa parte e com excelência. A prova disso é que é a 17ª vez que prendemos esse ladrão. Menem, te explica para o pessoal de casa como é que funciona esse trabalho em parceria com os comerciantes, porque vocês têm um contato direto com esses comerciantes, inclusive ministrando palestras para eles. Exatamente. O nosso comandante, Coronel Paulo, ele faz um trabalho aqui na região de Campinas espetacular. Não só como em Campinas, como em toda a área que compõe o 38º Batalhão. Ele criou o grupo de WhatsApp aqui nessa região de Campinas mesmo, Vila Bajá, tem mais de 500 membros. O que é que acontece? O Coronel marca de encontrar com eles através de grupo de WhatsApp e faz live, inclusive, dá dicas de segurança para eles. A sociedade toda aqui de Campinas e de todos os outros setores, através desse grupo de WhatsApp, passa para o Coronel as informações, as notícias de crime e a gente vai dando dicas de segurança. E depois, na pré-eleção que a gente tem lá no quartel, o Coronel passou tudo para a gente e as viaturas aí saem no patrulhamento aí, cumprindo aquilo que foi acordado com todos os comerciantes. E isso tem tido efeito, porque estamos prendendo aí, graças aos moradores aqui da região de Campinas, 80, 90% desses infratores da lei. E é bom a gente frisar também que nós, inclusive, do Cidade Alerta, mostramos o trabalho do 38º em relação à mocose e também a pontos de drogas que existem aqui em Campinas, justamente fomentado por esses moradores em situação de rua. Exatamente. Infelizmente, a nossa área aqui, por exemplo, Praça Joaquim Luz, Campinas, eu poderia citar N locais aqui, a Avenida Araguaia no centro, a Avenida Independência com a Goiás, a Rua 3 no centro, determinadas ruas aqui que têm distribuições de marmitas. O morador de rua, para vocês entenderem que está nos assistindo, ele está lá na região noroeste de Goiânia, lá no lado do Padre Pelágio, aí ele fica sabendo que aqui tem distribuição de marmita. Para onde ele vem? Ele vem para cá. E, consequentemente, já permanece aqui e continua fazendo os furtos aqui na região. Enente, muito obrigado pela participação aqui e a gente vai continuar acompanhando esse drama que vivem aqui os moradores e também os comerciantes de Campinas. E o Branquim? Eu não vou nem comentar, eu só concordo em gênero, número e grau com o Tenente Lopes. Fecha a conta e passa a régua. Dá um abraço aí no pessoal do 38º. Valeu, Douglas, daqui a pouco a gente volta.